Fala galera da Resertec, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui na loja 3, pessoal. Muita variedade, assim como todas as nossas lojas. Vai tá aí na descrição o nosso endereço, o site, como sempre vocês conhecem. Pra galera que acompanha, vai ter promoções exclusivas. Fica até o final aí e aguardem! Vamos lá galera, vou apresentar pra vocês alguns produtos. Vamos fazer um tour aqui na loja. A loja aqui, pessoal, é bem... Tem todos os produtos, mais de mil itens. Pode acompanhar. Pessoal, ó, 887 a Lasertec tem, viu? Pra você que procura. Por aí tava em falta, a Lasertec sempre teve. Pode consultar o preço. Pra quem vier do canal, loucura, pessoal. Pra quem vier, ativa a promoção aí. É só falar, Vinícius, Arthur, Renan. Eu vi no YouTube, eu vi no canal de vocês. R$16,00 a 887, pessoal. A gente tem estoque, viu? Não é uma caixinha, duas não. Tem estoque. Pra caixa fechada, consulta o preço com a gente. Pessoal, ó, tem a famosa Portugal, vende demais também. A gente tem aqui, ó, a promoção também. Deu a louca também, viu? É quatro caixinhas da Automex por R$100,00, pessoal. Muita variedade. A mesma variedade que tem em uma loja, tem nas três, tá, pessoal? Pra ver todos os itens, completo, tem no nosso site. Olha essa aqui, campeã de venda, a famosa Rockbox, tá, pessoal? Essa caixa é absurda. O grave dela, a potência de som dela é absurda. Vende demais. R$85,00, pessoal. R$85,00. Na caixa dessa, você vende por R$200,00 tranquilamente. Ela é muito boa de venda. Olha, as entradas, tem entrada pra cartão, pendrive, conecta via Bluetooth. E sem falar nessa, deixa a caixa muito linda. Esse LED RGB é sensacional, pessoal. Pode comprar, que essa aqui é de qualidade garantida, tá? Olha o que chegou aqui essa semana. Caixinha de som da marca Kimisso. Dispensa comentários dessa marca de qualidade. Oito polegadas, absurda o som dela. É muito, muito bom. Olha, o preço dela é R$280,00, pessoal. Ativando agora a promoção aqui, pra quem vier no canal, R$260,00. É absurdo. Essa caixa é a caixa grande, acompanha o microfone. Tem toda a iluminação RGB. Olha aqui, a de 6,5 polegadas também, pessoal. A caixa que dispensa comentários também, caixa muito boa. Apenas R$150,00. Também acompanha o microfone. Uma caixa completa, pessoal. Pode seguir, pode comprar. Você tá comprando qualidade, tá oferecendo qualidade pro seu cliente, pessoal. Galera, vou mostrar um pouquinho aqui da variedade. A variedade que uma loja tem, todas têm. O diferencial dessa loja aqui, é que ela abre às 5 da manhã, pessoal. Às 5 da manhã já tem atividade. Você que vem de fora, você que estaciona o seu ônibus na região do Brato. Estamos bem aqui do lado. Segue aí o endereço na descrição. Assim como a loja também da Cantareira, da rua Cantareira 247 também. Abre às 5 da manhã, pessoal. Já tem atendimento presencial. E 24 horas aí no nosso site. Você pode mandar o seu pedido no site, que você vai ser atendido por um de nossos colaboradores. E aí vai ter todo um respaldo pra você que tá começando, que você quer uma dica do que vende mais. E também os nossos colaboradores estão treinados pra te atender, te mostrar o que mais vende, o que vende melhor. Que você pode ter um custo-benefício melhor também pra atender o seu cliente, tá bom, pessoal? Então, pessoal, aqui toda a linha de cabo, KID, Bluetooth, Car Bluetooth, a linha de carregamento. Ó, isso aqui, ó, vou ativar uma promoção aqui agora, pessoal. Pra quem vier, loucura, loucura. Isso aqui é cabo que vende sempre. Nunca parou de vender. É cabo de entrada. Ele é um cabo carregamento rápido, cabinho verde, fast. É apenas R$2,00, pessoal. R$2,00. Comprando o pedido mínimo, que é de R$500, sai apenas por R$2,00 esse cabinho matacado. Lembrando, pra você ativar sua promoção, tem que avisar, pessoal. Avisa um dos nossos vendedores, porque não vai estar esse preço no nosso site. A promoção só vai sair a válida pra quem ativar, falando, eu vi lá no canal da Lasertec, eu tenho acompanhado, eu tenho visto promoções exclusivas. Aí sim, automaticamente o vendedor valida a sua promoção e a sair por apenas R$2,00, tá bom? Vamos fazer um tour rápido aqui pela loja. Tem tudo, tá, pessoal? A loja, ela é completa, ela tem toda a variedade, tudo que a gente pode oferecer. suportes, as máquinas, olha o suportezinho, é absurdo que a gente vende desse suporte aqui. Ele é aquele de sucção, né, pro vidro. Vende demais, pessoal. Tá na promoção também, olha lá no site. Ó, R$950,00, que vende toda hora. É headset da marca KIDE. Ó, isso aqui é nas cores pastéis, R$950,00 nas cores pastéis. Chegou essa semana, vende muito, tava em falta, viu? Chegou, temos da linha, da marca MACTEC. Nós temos, cara, olha a sessão de fones. Toda a variedade de todas as marcas, ITBLUE, AUTOMAX, MI, KLGO, LELONG. Nossa, esse aqui, ele vende muito, pessoal. Você vai oferecer um produto de extrema qualidade pro seu cliente, por apenas R$10,00. Você vende até R$30,00, R$25,00, tranquilo pro seu cliente, tá bom? E você tá oferecendo algo muito, muito bom. Esse fone aqui é muito bom na LELONG. E a Lasertec nunca fica sem ele. É, pessoal, é isso. Olha isso aqui, ó. Esse preço aqui é campeão. Fita de LED. Ele já acompanha o carregador, tá? Já com a fonte completa. Temos na cor branca e também na RGB, com todas as cores, tá? Apenas R$26,00 pra quem vier pelo nosso canal, tá bom, pessoal? Ativa a promoção informando ao nosso vendedor, o atendente que atendei você, tá bom, pessoal? Fica ligado aí. A gente vai ativar as promoções exclusivas. Ainda mais promoções, viu? Eu vim aqui e ativei algumas pra vocês. Fica aí. Já separamos mais alguns produtos aí pra vocês. Vamos para as promoções exclusivas, hein? No final do vídeo. Ó, a lâmpada dilatória de luz. Essa aqui é fenomenal pra vender. O pessoal que vai fazer uma festa vende muito essa lâmpada aqui. Nosso site já é parecido indiscutível. R$12,00. Mas se veio do canal, vamos fazer R$11,00. Ative a promoção com nossos vendedores. R$11,00 vindo do canal assistir o nosso vídeo. Olha aqui, ó. Pra quem vende o dominó, esse aqui é sensacional. De 10 milímetros, aquele grosso, pessoal. Preço imperdível. R$15,00. Novamente. Tem que falar pro vendedor que viu no nosso canal. Olha aqui, a bombinha de água. Preço surreal. R$19,00 ativando a promoção do canal. R$19,00. E olha aqui, pessoal. Esse kit gamer é sensacional. E esse preço não existe. Nem importador, nem na China. Esse aqui não existe esse preço. R$120,00. É o kit completo que veio o fone, veio o gamepad, veio o teclado e veio o mouse. Esse aqui é o completão. R$120,00, pessoal. Não existe esse preço. Pode conferir, pode pesquisar. E olha aqui, ó. Por último, não menos importante, fone da Gamaston. Sensacional esse preço aqui, meu. É sensacional. É R$25,00. Ativando a promoção no canal. Então, pessoal. Vocês que já assistiram até agora, curta nosso vídeo. E tem novidade semanalmente. Não vai deixar de ter novidade. Não vai deixar de ter vídeo novo pra vocês. Então, acompanha a gente. Ativa as notificações. E se inscreva. Muito obrigado. Tchau.